Todo cuidado é pouco com as comidas agora, hein? Sim. Depois do caso de Bactéria, Bactéria acabou com a regra dos 5 segundos, tudo mudou. E ninguém consegue pegar ele. Nenhum detetive ou cientista... Identificado sob o desaparecimento da regra dos 5 segundos, o maior detetive do mundo foi acionado para solucionar este caso. Temos imagens ao vivo. Eu sou M, Carlos Detetive. As pessoas não tem mais tempo de pegar comida. E isto é um ato cruel. Bactéqueira, eu irei te caçar. Quem por a favor dessa regra será eliminado. Dois... Um... Morri. Ganhei... Sou o verdadeiro E. Quem você eliminou já era um condenado. E esta transmissão está somente em São Paulo, Brasil. Vamos, Bactéqueira. Tente me matar. Vamos. Certeza que tem algum tipo de arma especial? Não consegue, não é mesmo? Você deve estar com a olhada do lucro dos animes agora. Vou te capturar, Bactéqueira. Eu aceito o seu desafio. Bactéqueira versus M. Eu mesmo vou te encontrar e acabar com você. Porque... Eu sou... A justiça. A justiça. A justiça. A justiça. A justiça. A justiça. A justiça.